Fala galera, beleza? E aí galera, estamos aqui no Corolla Aí é pra vocês verem, tá com 50 mil e 450, né? 450 agora E é isso aí galera, estamos aqui no Fernão Dias E é o Fernão Dias aqui, no sentido ali de Bahia Maripurã ali E o que eu tenho pra falar pra vocês galera hoje? Hoje é o seguinte, o Corollinha tá com 50 mil, tá com 11 meses de uso, né? Agora em agosto, final de agosto agora ele vai fazer um ano Que eu tô trabalhando com ele E o que esse carro apresentou nesse um ano, 50 mil quilômetros Até agora ele tá com o pneu original, não foi trocado o pneu E eu acredito que esse pneu dele aqui ainda aguente mais uns 30 mil quilômetros A 40 mil quilômetros ele vai aguentar Não foi trocado ainda a pastilha de freio Nem traseira, nem dianteira, nada Como eu pego muita estrada com ele, então a pastilha tá durando mais, né? Na revisão que vem fazendo nele, o pessoal na concessionária já vem olhando essa pastilha traseira dele Desde os 30 mil quilômetros Eles falam que esse modelo de Corolla Esse modelo novo aqui, né? Que começou, se eu não me engano, em 2014, acho, 2015 Ele... Ele gasta mais pastilha traseira do que dianteira, né? Então geralmente é salário que se troca Duas pastilhas traseiras pra uma dianteira, né? Então os outros carros geralmente a gente troca a primeira dianteira E na segunda troca da dianteira já vai trocar a traseira, né? Nesse Corolla é invertido Porque ele breca muito traseiro, né? Quando você presta atenção Quando você precisa brecar ele Você percebe, né? Que ele segura lá atrás Ele não dá aquela cabeçada, né? Que geralmente os carros dão Então é isso aí, galera Apareceram alguns barulhinhos em porta Que assim, né? Que é muito plástico Então às vezes dá uma rejeiçãozinha Dependendo da pista e do buraco que você tá passando Olha lá Dá um barulhinho Mas é muito pouco Muito, muito mesmo Não dá muito pra perceber, não É bem pouquinho De resto, galera Show de bola Eu percebi que agora Com uns 44 mil mais ou menos Entre 42 e 44 Eu comecei a perceber que ele ficou mais econômico Então provavelmente agora é que amaciou o motor desse carro, né? Agora que deu uma amaciada Ele ficou mais econômico, tudo Na estrada ele tá com ar-condicionado Ele tá ficando em média aí de 14, 15 Isso aí depende muito da estrada também, né? O trânsito às vezes que eu pego Pra chegar nas estradas e E a condição da estrada também, né? Vento, essas coisas Aí dá uma diminuída E às vezes também eu tô meio atrasado Ou depende de alguma gravidade Eu tenho que acelerar mais Mas É mais ou menos isso aí uns 15 Que ele tá de média Eu tô achando que a média tá muito boa Porque carro 1000 na estrada Você fica entre 15 e 16,5, né? Carro 1000 E esse aqui é 1.8 automático Tá nos 15 E quando eu ando com ele com ar desligado Ele chega em 17, 17,5 na estrada Isso Tudo na velocidade da pista, né? Sem Sem dar excesso Se der excesso ele vai beber Esse carro aqui até uns 130 Ele vai Ele mantém ainda uma economia Depois dos 130 Já bebe um pouco mais E é isso aí, galera O carro Show de bola Suspensão continua top Não bate nada Motor Não faz barulho nenhum O câmbio não apresentou nada E o carrinho tá Tá chique, viu? Quem tiver condições de ter um desse Olha, não vai fazer mal o negócio, não O bicho é bom E vocês vão gostar muito Esse daqui é uma versão de entrada Não é o top de linha Nem o intermediário Esse daqui é o GLI, né? 1.8 E... Tá muito bom Muito bom mesmo, galera Então é isso aí, galera Eu vou começar a subir agora a serra aqui da Fernão Dias Vocês já tem um vídeo aí dessa serra, né? Então eu não vou ficar aqui marrando muito vocês Se vocês tiverem alguma dúvida aí, galera Pode perguntar Crítica Pode mandar crítica aí E vamos tentar melhorar aí o que for possível Aquele abraço, galerinha Fiquem com Deus E aí E aí E aí Obrigado.